Oi gente, se você não tem um vídeo, eu tô no caderno. Hoje eu vou fazer um vídeo de hoje de... De Projeto Cat. Então, eu espero que vocês dêem um like nesse vídeo. Então, vambora começar. Vamos gravar com essa pista nova na América. Então, vamos começar. Ela parece do deserto. Ela é do deserto, então... Eu vou competir com um carro muito antigo. Eles falam que foi um dos primeiros Fórmula 1. Uma das primeiras Fórmula 1. Vamos ver se é uma das primeiras Fórmula 1 mesmo. Então, gente, eu tô aqui. E eu tô aqui, ó. A gente tá indo lá. A gente tá indo super rápido. É o Fórmula 1 mesmo. Fórmula 1. Ah, tá indo. Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1. Como fazer isso aqui? Nossa, o carro atrapalhou muito! Vamos, 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 vamos! Acho que não vale a corrida! O carro está batendo! O carro está super louco, está comendo! Aqui o cara vai chegar em primeiro lugar. Ah, eu tenho que ir nos boxes. Vou arrumar ele. Já arrumou todo esse carro aqui. Sai do box. Olha, eu tenho uma ideia. Eu vou esperar, olha, para não chegar. Tchau! Na próxima volta, eu vou fazer como a próxima corrida. Já está chegando, já está chegando! Já está chegando de suave! Já está chegando. Olha, eu vou trabalhar ela aqui. Acha que o que essa coisa está fazendo? O que sai? Sai daqui, bandeira. Eu não gosto de você, não. Meu Deus, olha que eu como um pouco. Eu como! Como? Sabe por que a gente vai apostar agora? Aqui... O Fórmula 1 vai... Então vamos nesse lugar aqui Eu gosto da chuva Chuva rápida Pronto Vamos começar Vamos começar Então estou aqui no Fórmula 1 Então São duas voltas Vamos lá Vamos lá Estou trabalhando bastante Vamos lá Vamos lá Tchau Tchau Meu Deus O que aconteceu com o cara ali? Meu Deus O que aconteceu com o cara ali? O que aconteceu com o cara ali? Vamos lá Vamos lá Vamos lá